para fazer a próxima pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao candidato do PT. O senhor prometeu o Maringaense se não conseguir o atendimento pelo SUS que ele procuraria procurasse uma clínica particular, procurasse um hospital particular pagasse pagasse os gastos todo com o hospital e trouxesse a nota que o senhor pagaria toda a despesa como prefeito municipal. O senhor acha isso viagem? Acho e é uma questão de constituição ou sobre honra o governo que assume e dá saúde pública população e tranquilidade ou então não tem que assumir o governo. nós vamos fazer isso sim o cidadão que for um posto de saúde não tiver o dinheiro não tiver a consulta lá o posto de saúde vai atestar que não tem aí ele vai poder ir para o hospital e nós vamos ter que ser responsabilizados tem dinheiro no orçamento e tem muita boa vontade de nós para fazer administração consequente que não tem em Maringá planejamento e reunir a sociedade eu tenho coragem de falar isso porque na nossa casa ninguém vai ficar sem atendimento aquele atendimento que o SUS tem que dar o geral de saúde pública mas então eu quero dizer ao senhor que o senhor vai favorecer só o os ricos porque ele chega lá no hospital ele paga para pagar tem que ter dinheiro e o pobre não tem dinheiro pega a nota e leva para o senhor e isso vai beneficiar só os ricos porque daqui para frente então o Maringá ense aquele que tenha convênio com certeza ele vai deixar o senhor no seu convênio e vai ter o atendimento público que o senhor está oferecendo a comunidade que ele tem dinheiro ele é rico ele paga consulta paga o tratamento médico pega a nota e vai receber o dinheiro do senhor na prefeitura eu acho totalmente inviável o senhor vai se confrontar com a lei da responsabilidade fiscal fiscal nós vamos fazer o atendimento para as pessoas que precisam do SUS quem tem plano de saúde a central vai identificar se atender lá quem vai pagar o plano e não a prefeitura hoje isso acontece porque não tem administração consequente em Maringá agora é evidente que nós vamos fazer um convênio com os hospitais estabelecer uma tabela e quais os serviços seis meses depois que nós assumimos nós vamos fazer isso e vamos criar uma fundação para legal realizar o pagamento porque nós sabemos o que é uma lei de responsabilidade fiscal sabemos o que é o direito e sabemos também o que é o direito do povo de Maringá e isso nós vamos respeitar tá tá o que é o que é o que é o que é